E não foi só eu que fui prejudicado, todos atletas foram, quem fez uma desidratação boa, chegou aqui e sofreu, porque a gente está numa estufa num sol de 40 graus. Se você gastar uma fortuna de dinheiro para vir em uma federação dessa aqui, que coloca você para competir em uma estufa de circo, isso é foda, olha isso aqui, olha o chão. Eu só vou mostrar para vocês um pouquinho do que foi esse campeonato, olha as condições desse chão. Isso aqui é terra vermelha, eles fizeram uma tenda de lona, aqui deve estar mais ou menos uns 45 graus, aqui deve estar uns 45 graus fácil. O campeonato foi medíocre, duas tendas sem ventilador, sem ar-condicionado, sem porra nenhuma, são simplesmente tendas de tênis, de duas quadras de tênis de saibro, cobertas com um veludinho de leve. E aí cavalos, beleza? Aqui quem fala é o Guabá, trazendo para vocês um resumo do que aconteceu neste lastimável Mundial Naba 2018. Como vocês podem ver aí nos depoimentos anteriores, foi uma situação precária, uma situação deprimente, pela qual os atletas brasileiros e também do mundo todo passaram. Não dá para entender como uma federação como esta, a Naba, que é mundialmente conhecida, famosa, tradicional, promova uma competição importante como essa, um mundial numa situação precária como essa, um chão batido, chão de terra ali com uma lona cobrindo ele, estrutura toda montada debaixo de uma tenda calorosa, parecia uma sauna, como eles falaram aí. Então é triste, pessoal, uma federação como esta fazendo isso com os atletas. E aí, a colocação do Sardinha, vou mostrar agora para vocês o resultado dos brasileiros. E o Sardinha ficou em terceiro lugar, numa competição bem apertada. Infelizmente não dá para falar se foi justo ou não, porque não temos imagens até agora dos outros competidores. Mas vamos aí apreciar a belíssima apresentação do Fernando Sardinha, como sempre, dando um show no palco. Vamos lá, meus irmãos e senhores, vamos lá para o Supórnia. Grande! Vamos lá, meus irmãos e senhores! Obrigado! Espacate! E aí, o Donaire. O Donaire foi um dos atletas que mais sofreu nessa competição. Ele disse que quando chegou nas finais, ele não estava mais conseguindo posar de tão mal que ele estava se sentindo devido ao calor. Essas imagens aí, ele postou recentemente no Instagram. Ele disse que foi antes dos confrontos finais, então ele ainda estava conseguindo fazer algumas poses, manter um pouco de contração muscular para mostrar o shape. Mas no palco, infelizmente, não aconteceu. Esse aí é o top 3 da categoria dele. Ali à sua direita temos o atleta Binho, que ficou em terceiro lugar. Parabéns, Binho, você, em meio a tanta dificuldade ainda conseguiu apresentar o seu melhor, uma bela performance. Então, é isso aí. Tivemos brasileiro mais uma vez no top 3 desse mundial. Um físico muito denso, cheio esse Binho. O Binho, na verdade, o nome dele é Gustavo Galvão. Então, parabéns por ter representado o Brasil em meio a tanta dificuldade lá de um campeonato, de uma situação precária como essa, uma vergonha. Então, todos os atletas que pisaram nesse palco são guerreiros, independente da colocação. E essa aí é a brasileira mais bem sucedida nessa competição. Ela ficou em primeiro lugar em sua categoria, se eu não me engano é a Tonic, né? Fez uma belíssima apresentação, estava com uma pétala bonita, quis me impecá-la. Uma beleza que não passava a sua forma, então, sempre antes dela. Uma alegria de quem estava lindando o seu melhor, estava na sua melhor posição. Então, o mérito total a ela, a Gabriela, a Gabriela, brasileira. Mas aí, quando lá fora ela, o que é bem campeã nessa categoria, não sei lá nada. Aquele que ela tenta ser uma brasileira que saiu de lá satisfeita com o resultado, né? Porque o resto, todos ficaram muito decepcionados com as colocações e também com a situação. E aí, este é o cavalo... Gustavo Rodrigo ficou com a quinta colocação. Lá no Instagram dele, se vocês procurarem, vejam aí na legenda do vídeo. Vocês podem ir lá no Instagram dele, ele postou algumas comparações com os outros atletas. Ele, certamente, podia ter ficado entre os três melhores, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Ele ficou com a quinta colocação. Confira lá depois pra vocês verem. E esse aí é o cavalo Arthur Andrade. Ficou em quinto lugar, veterano também, se eu não me engano, ele é da categoria Master. Mas um físico muito bem condicionado. Grande também, cheio. Representou o Brasil lá grandemente. Ficou em quinto lugar. Milcar, infelizmente, não é uma colocação tão boa, mas perto dos outros atletas que estavam lá, é boa sim. E qualquer atleta que estava naquele palco, só de ter chego nas finais, já é vitorioso. Porque competir em mais de 40 graus, em situações totalmente debilitantes. Então, é mérito pra todo mundo. Esse aí é o atleta Amilcar. Ele e essa atleta aqui, Erika Pérez, eu não encontrei informações das colocações deles. Mas eles estavam lá também pra competir, representando o Brasil. Mas, infelizmente, eu não encontrei informações nem fotos deles. Se eu achar, eu posto em breve pra vocês. Comente aí o que vocês acharam dessa situação. E até a próxima.